O governo do Paraná investirá 13 milhões de reais na construção de um novo colégio estadual em Pato Branco. A abertura do processo licitatório para a obra foi autorizada e será construída nesta área ao lado da escola municipal do bairro Fraron e deverá atender mais de 1.200 alunos. Esta área de 7 mil metros quadrados pertencia ao município de Pato Branco e foi doada para o Estado. Ainda na gestão do ex-prefeito Roberto Viganó, desde então quase 16 anos se passaram entre idas e vindas para até que enfim, de fato, ser liberada a fase de início da construção do novo colégio. Esta será a 15ª escola estadual no município e terá 12 salas de aula, segundo o chefe do Núcleo Regional de Educação, professor Marcelo Outramari. É uma obra grande, com laboratório, biblioteca, os banheiros, secretaria, quadra esportiva, coberta, então é uma infraestrutura bastante grande. Mas esperamos aí que o mais rápido possível, enfim, nós estamos esperando já, né, a comunidade inteira já aguarda essa obra aí há mais de uma década e meia já, né. E a necessidade é bastante grande ali na região, que é uma das que mais cresce em Pato Branco. E esperamos que seja o processo agora, Ande, não tenha mais volta, né. O pedido para a construção é antigo e foi feito pela então secretária professora Ana Seres entre 2011 e 2014. E agora, finalmente, o projeto sairá do papel.